Ainda falta um mês para a primavera chegar, mas o comércio já está dando o inverno como encerrado. Por isso, o que mais se vê são liquidações. E num dia quente como hoje, dá pra entender o porquê. Aqui em Curitiba, os termômetros agora, à noite, gente, marcam 21 graus. Nesta vitrine, as roupas de inverno estão com 50% de desconto. A ideia é renovar os estoques para a próxima estação. É o que a gerente desta loja está fazendo. Esse ano, a gente não teve inverno. Se a gente não fizer essa promoção agora, daqui a pouco esquenta e a gente não fica com mercadoria parada de um ano para o outro. Quem garimpa, acha. Aí dá gosto de a gente entrar e dar uma revirada. Nas ruas, até parece que a estação já é outra. Roupas leves, que combinam com sorvete e muita hidratação. Tá gostosinho o ventinho de leve, tá tranquilo? E a garrafinha é para acompanhar. Ah, tem que ficar hidratada, né? Eu gosto muito do calor. Eu, qualquer solzinho, já estou colocando uma roupinha mais leve e aproveitando. A previsão para esta semana é que os termômetros cheguem a 40 graus em algumas regiões do estado, em especial no sudeste e centro-oeste. Em Curitiba, a máxima pode bater 28 graus entre quarta e quinta-feira. Um calor atípico para esta época, mas considerado bem-vindo pelos amantes das temperaturas mais altas. Este casal veio do estado do Amazonas e foi surpreendido. Eu mesmo sinto frio. Essa hora, vocês que estão falando que está meio calorzinho aqui, eu não acho. O inverno está indo embora mais cedo. E é claro que também há quem lamente. Tá gostosinho. Eu, particularmente, prefiro calor do que frio mesmo. Eu também, e você? Eu sou do contra. Eu prefiro frio. Eu prefiro casaco, gola e sem inseto.